Nós vamos agora sobre a forte expectativa de manter firme a nossa confissão de fé, ajustando a nossa vida naquilo que for necessário para não repetir os erros lá de trás. Não traga para esta semana os erros cometidos na semana passada. Vamos revolver o canteiro, adubar, preparar a terra, lançar novas sementes para que na próxima safra tenhamos uma colheita abundante. Afinal, o tempo está passando, os dias são maus, você envelhecendo e é preciso cuidar da sua saúde emocional, da sua saúde física, porque o tempo não para. Bem-vindos, sejam todos. Você está no programa Manhã de Confissão de Fé. Perdão. Então, mudar é difícil. Não mudar é fatal. As pessoas vão se prendendo ao conformismo e não vão se apercebendo que vão vivendo uma vida de fatalidade. É muito difícil você mudar, porque a gente vai abraçando o conformismo como razão única da nossa existência. é o telhado ali que pinga, coloca um balde, é uma vassoura que quebra, que remenda. A gente vai dando um jeitinho e se entregando ao conformismo, não experimentando mudanças. Mudanças traz o novo. E o novo surpreende, gera medo. A expectativa de ir para algo novo faz com que você viva no conformismo. E é muito difícil romper com essas coisas, essa mesmice. É difícil. É difícil você ter que sair de uma relação que te escraviza, porque, na verdade, tudo aquilo que te escraviza não é saudável. O amor é algo livre. O amor é algo que traz paz. O amor é algo que traz liberdade. Se alguma coisa te escraviza, já não é amor, já não é liberdade, já não tem paz. E, às vezes, dentro dessa escravidão emocional, dessa escravidão social, é preciso tomar algumas atitudes que geram mudanças. Eu disse ontem, tudo aquilo que te oprime não deve ser reparado como benéfico. Você pode até tirar algumas vantagens. E é por isso que somos impedidos de mudar. É por isso que somos impedidos de discutir uma relação. É por isso que somos impossibilitados de experimentar algo novo. Estamos tão oprimidos e admirando o opressor e entramos dentro de uma fatalidade. Por isso, o tema, mudar é difícil. Agora, não mudar é fatal. É parar lá na frente e dizer, os anos se passaram, eu não mudei, continuei na mesmice, e agora? Agora me resta a sepultura. Porque uma pessoa que viveu a vida inteira debaixo do conformismo, de braço cruzado, esperando o outro mudar quando a mudança deveria estar em você. Ouça o que eu vou lhe dizer como seu amigo de todas as manhãs. Não espere que ninguém te ajude. Espere que ele não te atrapalhe. Eu vou repetir. Não espere que ninguém te ajude. Espere que ele não te atrapalhe. Enquanto você ficar nessa expectativa de que o outro te ajude mudando, você paralisa. E aí, a fatalidade será certa. A mudança que você precisa não está no outro. Está em você. Nada muda se você não mudar em qualquer área da sua vida. É preciso mudanças. Se o que você está ouvindo não te faz bem, mude o que você está falando. Ou mude o que você está fazendo. A vida é como um eco. Eu falo vai e volta. Se aquilo que eu estou ouvindo não me agrada, eu vou mudar aquilo que eu estou falando. A mudança que eu preciso não está no outro. Está em mim. E as pessoas se acovardam diante da vida. Por quê? Porque gerou dependência no outro. Porque gerou dependência no marido. Gerou dependência no patrão que te escraviza com um salário de fome sem ele saber que ele precisa de você. E sem você se conscientizar que quem sustenta um ao outro não é o patrão te pagando o salário. É você trabalhando para que ele ganhe. Para ele e para você. Mudanças são necessárias. Eu preciso repetir para que isso fique fixado na sua mente. nada muda se você não mudar. A mudança que você precisa não está no outro. Está em você. Não espere que o outro mude para você viver a sua vida. Não espere que ninguém te ajude. Repito. Não espere que ninguém te ajude. Espere que ele não te atrapalhe. Não te atrapalhe a tomar a decisão certa. Você sabe que você tem que tomar uma atitude. Você sabe que você tem que reagir. Você sabe que você tem que mudar. Você não muda por causa do outro. O que o outro vai pensar? O que o outro vai falar? O que as pessoas vão dizer? Durante algum tempo eu também pensei assim. Eu preciso tomar uma atitude em certas áreas da minha vida. Mas o que aquele irmão vai falar? O que aquele irmão do canal vai dizer? O que aquele irmão vai falar? Mas enquanto as pessoas pensam na mudança que eu vou falar o meu boleto chega. A minha panela está vazia. E aí? Eu vou te fazer uma pergunta. Alguém paga teus boletos? É alguém que dorme o teu sono? É alguém que vive a tua paz? Essas coisas não são você que vive? Então é você que sabe o que é bom para você o que está te fazendo mal aonde você precisa mudar o que você precisa consertar? Vou repetir sim. Sendo prolixo. Não espere que ninguém te ajude. Não espere que ninguém te ajude. Espere que ninguém te atrapalhe. Eu preciso de ser ajudado. mas eu não posso ficar no conformismo. Eu tenho que reagir. Eu não posso viver uma vida colocando as minhas costas para o outro passar sem me valorizar. Eu já valorizei. Quem não tinha valor foi fatal porque eu não mudei. Eu sabia que não tinha valor, mas eu insistia esperando mudança no outro. Mas era eu que tinha que mudar. se eu sei que uma pessoa não tem valor e eu valorizo, sei que eu tenho que mudar as minhas emoções, as minhas atitudes. Eu não mudo. O que eu espero? Fatalidade desse sentimento. Meu amado, quem não tem valor, quem não te valoriza, não merece valor. E você insiste, a fatalidade virá e trará prejuízos tremendos na sua vida. Tem muita gente doente porque sabia que deveria tomar uma atitude, ter uma mudança brusca e não tomou. Pagou para ver. Pagou para ver. Está pagando até hoje. Feridas internas e que se não fosse esta palavra de manhã de confissão de fé, se não fosse